Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Gamer VR, quem vos fala é o Fábio. E hoje vamos iniciar uma nova série no canal. Uma série que vai ser de três jogos, né? A gente começa com Drake's Fortune, passa pelo Among Thieves e depois vai para o Drake's Deception. Então vamos lá começar e ver como ficou a remasterização dos três Uncharted. Ok, ótimo. Vamos de normal. Música 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 O que o diabo? Você do diabo. O que é isso? Vamos, pegá-lo. Não, 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 não. A deal foi para uma cofina. É isso aí. Espere um minuto, se meu programa não tivesse fundido essa expediência, você não teria... Ei, você tem sua história, senhora. Olha, Sr. Drake, você signou um contrato. Eu tenho o direito de ver todas as coisas que... Não, 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 não... Holde essa ideia... Sully? Uh, nós temos um problema. Hurry, vamos. Ok, ok, o que está acontecendo? Uh... Pirates. Pirates? Sim, o moderno tipo. Eles não levam as prisões. Pirates. Pelo menos, não... Pirates. Espere, o que você está falando? Uh... Não devemos chamar as autoridades ou algo? Isso seria uma ótima ideia, mas não temos um permitido para estar aqui. O que? Sim, então, se você quiser terminar em um banano de banano? Nós devemos fazer isso mesmo. O que é pior? Você obviamente não foi em um banano de banano. Você não usou uma dessas? Uh... Sim, é como uma câmera. Você apenas... Põe e chute, certo? Boa garota. Vamos lá. Vamos lá. O cara está muito bonito. Muito bonito o gráfico mesmo. O que é mais? O que é mais? O que é mais? O que é mais? O primeiro allez dar uma batalha. Ah, lembrando os comandos aqui. Ah, é Sully. Caraca! Ai! O que é isso? Alright. Ok. That's not good. Look at that. Woo! Alright, sorry. Oh, I don't think I'm getting my secure closet back. Yeah, but we're here. Good guy. Awesome. Awesome. Damn it. All ships are going to blow. We're going to jump. Oh, wait. What are you doing? Ok. Come on. Go. Go. Ah, it was very nice. It was very nice. It was very nice. I can't leave you alone for a minute, can I? I had everything under control until they blew up the boat. You all right? Nothing the years of therapy won't fix. Well, if it isn't the beautiful and talented Elaine Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, I'm more of a behind the scenes kind of guy. Victor Sullivan. Ah, for Christ's sakes. What do you say we get out of here before we attract any more attention? Well? A little present from Sir Francis. Oh, so you found the cavern. Wait a minute. Is this what I think it is? Drake's lost diary. He failed his death. Just like I said, Sully. He must have been on to something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. They improved the expression of the face and everything. They improved the expression of the face and everything. They gave a great record of the Pacific. He took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships. He took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. Uh-huh, so this... But, when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and log books, including this one, and then swore his entire copy of the ship. Yeah, so this... You see, Drake discovered something on that voyage, Sully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. Alright, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? A man only interested in the climax. He must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay, then. I'll jump to the good part, just for you. Oh, ho, ho, ho. What? El Goddamn Dorado. He was onto something big, alright. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Last page was torn out. I'm telling you, Sully. This is it. This is finally it. Yeah. Only... We got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh, no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera, no. Still as good as new. Sully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Cause we're gonna have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure, unless we cut her loose right now. You're a real gentleman, Sully. I know. It stinks. She'll get over it. No, I don't... I don't care for over budget. I mean, do you realize that this could be like the biggest story of the year? Hi. No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast. So just give me the camera crew, and I promise you that... Son of a bitch. Hey! Should've seen that one coming. Oh, man. Oh, man. It's so beautiful. It's so beautiful. Let's go. Hold on. Hold on, kid. I'm not as young as I used to be. Yeah, you were too old for that little barmaid in Leiva, were you? Bem, isso foi diferente, mas eu devo admitir que é o mesmo que estrangeiro. Bem, escutem-se aí, velho-timer. Estamos quase lá. Você sabe, isso me lembra. Eu nunca te digo sobre a vez que eu peguei um fantástico XVI-century Santo no Pablo Escobar? Um risco, mas... Quando ele descobriu isso, eu estava... Nath, você ainda está me ouvindo. Estou ficando em todas as palavras. Ah, por que eu perdoe meu coração? Vamos andar aqui na floresta, procurar um pouquinho. Não, vamos embora, vai. Você realmente acha que Francis Drake veio até aqui, hein? Nós estamos muito longe da Inglaterra. Então? Eu não entendo. Dizendo isso, estamos no topo da marca. Talvez você não leves certo. Deixe eu ver. Não, este é o lugar. Não, este é o lugar. Não há nada aqui, Nath. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. É, a gente deve achar o primeiro puzzle, se não estou enganado aqui. Faz muito, faz muito tempo que eu joguei, então eu não lembro direito do jogo. O 3 ainda é que eu tenho mais fresco na memória. Mas faz muito tempo. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Vamos lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Após. Vamos lá. Vamos lá. Tome muito bom lá. Vamos lá. Beleza, eu lembrava que tinha um negocinho aqui, acho que eu tenho que dar a volta para derrubar alguma coisa lá no chão, se eu me lembro bem. Aqui a gente vai prender os comandos básicos. Vamos abrir os comandos. Vamos abrir os comandos. A gente tem uma lanterna, beleza. Vamos explorar aqui embaixo. Vamos ver com os comandos. Vamos ver com os comandos. Não é o que você achou, né? Sim. Onde está todo o dinheiro? Este lugar foi colocado há anos atrás. Não é bom, lima, pirata. Não, não era o Drake. Veja isso. Parece que o Espanhol chegou antes de ele. O que diabos, Sully? Nath, não estou procurando um pedaço de lima. Estou com os meus olhos. Estava realmente contando sobre isso. Muitos grandes bar tabs em Lima, acho que. Isso, e... Bem, apenas alguns problemas ruins. Sim, eu sempre disse para você ficar longe dos caras. E dos caras ruins. Sim? Olha quem está falando. O que deveria dizer isso? A repórter? Eu vi como você estava olhando para ela. Elana? Por favor. Eu peguei alguma chance com ela quando a gente tirou ela no dock. Tudo é verdadeiro e amado com a guerra. E o que você não pode dizer a diferença? É, ainda deve ter muita história, Elana. Os Espanholus certos deixaram muito mal atrás. Vamos lá, vamos explorar aqui. Cuidado, Nate. Isso é bem um descanso. Não estou brincando. É, ainda lembro. É, tem uma pecinha lá, vamos buscar. Eu não vou pegar os 60, tá gente, mas os que eu vejo eu pego. É pra vocês verem as peças aqui. Vamos ver antes de cair. Eu costumava, quando eu jogava, eu não vou fazer isso aqui pra deixar um pouco mais inâmetro, senão a gente perde muito tempo. Até porque eu não lembro, né, como estão as peças. Mas eu vasculhava tudo pra achar. Aqui, deixa eu fazer isso. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Vamos ver se você puder segurar do outro lado. Eu vou segurar. O que é que a gente está fazendo? Legal, agora a gente usa a telinha pra fazer Legal Legal, vou ativar um elemento diferente Eu espero que eles tenham consertado a granada, a granada era muito ruim no 1 pra você jogar, você não usava o L1 pra jogar ela Eu espero que eles tenham consertado isso e feito a jogabilidade 2 ou 3 na granada Tá E Ah, eu tô perdido Eu tô perdido Ah, valeu hein Valeu sangue Agora o que? Ah, eu tô perdido Ah, eu tô perdido Tivemos que a gente caia, né? Pular, antes que a gente caia, né? Ah, demorei! É, vamos de novo. Calma, que eu estou destreinado, gente. Tem que ser rapidão. Tem que ser rapidão. Foi! Tem que ser rapidão. Barril convenientemente colocado na posição, né? Para a gente destruir. Tem que ser rapidão. Vamos lá, Sully. Vamos continuar. Acende aí para nós mesmo a lâmpada. Vamos lá. Vamos lá. É a força do hábito, de olhar todos os cantos aí. Mesmo que eu não vá fazer isso por causa do tesouro, mas... O hábito de jogador me... Ele segura. Vou deixar um dinâmico para gravar para vocês. É... Então, a gente tem... A engrenagem primeiro. Depois o... O cara que parece um anjo. Três que eu não reconheço. E a cara feia. Beleza. Cadê a engrenagem? A primeira engrenagem está aqui. É preciso derrubar algo na engrenagem, se eu não me lembro bem. Ahn... Não, aqui eu mostrei. A engrenagem está lá. Então, a engrenagem foi... Vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Não é esse primeiro. É esse primeiro. Agora a gente volta. Para o lado aí. Nossa. Beleza. Agora só falta um bicho de cara feia lá. 악. Beleza. E abra de cesar. É muito profundo. Sim, parece que tem uma corda que está cortando para o lado. Espere aqui enquanto eu vejo. Ok, cuidado. Ah, não grudou. Sacanagem, hein, doido. Pelo menos o reload é instantâneo. Ah, esse eu não quero descer a escada porque... Ah, esse... Era isso que eu tinha que ter feito na primeira vez, né? Ah, essa era antes que eu morro. Beleza. Beleza, agora eu não morro se eu caí. Ah, não me diga que você vai esviver nisso. Eu já estive em um pior. Quero ver para voltar tudo isso depois. Vamos lá, eu vou com vocês hoje até o final desse capítulo. Eu lembro que a primeira vez eu penei mais para resolver os puzzles. Porque apesar de fazer muito tempo e eu não lembrar de tudo, você começa a jogar e você começa a lembrar de algumas coisas, né? Mas isso possibilita bastante. Eu consegui. Está mais... Mais um barril conveniente... Mente colocado para abrir? Mente colocado para abrir? Isso aí, vamos embora. Vamos embora, que o vídeo está começando a ficar bom. Eu tenho esse aqui. Ah, isso parece seguro. Alguém tem dúvida que vai lançar alguma coisa aqui? Corre. Corre. Ah, errei. Calma, galera. Calma que eu estou acostumando. E aí você tem, né? O último Tomb Raider, ele tem essa inspiração na jogabilidade do Uncharted em alguns momentos, né? Cara, é muito nervoso o controle. Ah! Eu consegui! Estou bem! Ele lembra muito, né? Ele tem aquela jogabilidade de você dar upgrade, de fazer a Lara desenvolver, mas essa parte cinematográfica que o Drake tem, que o Uncharted tem, né? Então, você vê claramente a inspiração para o Tomb Raider. O Tomb Raider é novo, o último que saiu, né? E o novo agora que vai sair. Oh, cara. O templo deve ter sido construído por isso. Por que? Uma estatua. Uma estatua de ferro. Uma estatua de ferro. Uma estatua de ferro. Uma estatua de ferro. E olhe aqui. Esses pessoas, eles estão... Apenas, eu acho que são pessoas. Tentamente. El Dorado. O homem de ferro. Sully, não era uma cidade de ferro. Era isso. Era uma idola de ferro. Man, você pode imaginar o que essa coisa seria agora? Olha aqui. Tras. Eu acho que o Espanholos tiraram a corte de ferro. Nós estamos 400 anos tarde para essa partida. Então a trilha é fria. Sim, olha como é. E vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo mais longo, que é o primeiro e o segundo capítulo. Depois eu prometo adequar 30 minutos, tá gente? Ah, eles pararam aqui. Sim, parece que a parte de trás do templo foi derrubada. Sim. Os Espanholos devem ter feito um corte de ferro para tirar o pedaço. Bom, agora o que? Agora a gente vai seguir. E aí, olha aí. E aí, olha aí. O que? Olha, Sully, você ouve isso? Aí, olha aí. Não tem algo que você não vê todos os dias. Meu Deus. Bom galera, eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o vídeo muito longo não, então eu paro por aqui, a gente continua daqui no próximo vídeo, minhas impressões, a demo já tinha me dado uma boa impressão, mas o jogo completo tá muito, muito bonito, muito bonito mesmo, a Nautdog tá de parabéns pela masterização, espero que vocês tenham gostado, se gostaram curtem, favoritem, compartilhem, ajuda bastante a divulgar o canal, eu agradeço muito, muito, pra eu poder estar sempre trazendo mais conteúdos pra vocês, então por favor ajudem a divulgar, deixem seus comentários se vocês jogaram na época do Playstation 3, se vocês não jogaram, se estão jogando a versão remasterizada, deixem aí nos comentários. Se não tá inscrito, se inscreve aí no canal, pra sempre tá recebendo vídeo novo, eu posto vídeo novo praticamente todos os dias, e era isso, por hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês, um grande abraço, tudo de bom, fui!